Banda Voz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Quero ser o teu lado Encontro o ir esperado Arrepio de um beijo bom Quero ser tua voz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua ilumina o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Traz sua vez a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais E mais E mais Eu quero ser o teu lado Encontro o ir esperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua voz Essa melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra te saber só te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você 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 Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você